Parabéns pela vitória, como é que você se sente vindo para cá, para Londres e ganhar de uma lotadorinha invicta que é daqui também, como é que você está se sentindo? Obrigada, estou me sentindo muito feliz, porque é o reconhecimento de toda a minha experiência, de um trabalho longo de uma equipe inteira Muito obrigada, pessoal, eu me sinto extremamente feliz, não é só o meu trabalho, mas é o reflexo do trabalho difícil da minha equipe que trabalhou tão difícil para me dar pronto para ganhar esta luta Você está em uma estrela de ganho de dois lutas no momento, você ganhou suas últimas duas lutas, o que você está procurando agora agora? Porque você parece estar em uma boa corrida Olha aí, está com duas vitórias consecutivas, o que você está vendo no seu horizonte, o que você quer a próxima? Eu quero em breve poder ter a chance de disputar o título novamente, então quem sabe talvez mais uma luta e depois o título Meu objetivo é eventualmente, obviamente, lutar para o título novamente, então talvez mais uma luta e depois eu vou estar pronto para lutar para o título Fantástico, e quando ele veio para a decisão do juiz, o que você pensou que o resultado era? Você estava surpreso? Você estava confidente que você ia ganhar? Ou você estava um pouco preocupado com o resultado era o resultado? Depois da luta, depois que você sabia, tem certeza que eu tinha ganho? Ou tinha alguma dúvida que os juízes poderiam, ou escolheu ela que tiver ganho a luta de você? Eu sabia que tinha ganho na minha apontação e na apontação do meu técnico, eu sabia que eu tinha ganho, mas quando fica na mão dos juízes, a gente fica sempre com medo do que eles podem dar no resultado Eu sabia que eu tinha ganho, meus coaches me disseram que eu tinha ganho, mas cada vez que eu saio na mão dos juízes, especialmente com o jogador de casa, o jogador de casa, o jogador de casa, eu nunca sabia, mas em meu coração eu sabia que eu tinha ganho a luta E a última pergunta para mim, como você diria a sua performance, como você acha que você fez isso? Você acha que você pode fazer melhor ou você acha que você fez o melhor que você puder? Como você acha que você lutou hoje? Lutou melhor ou você pode lutar? Ou tem alguns ajustes, algumas coisas que você teria feito diferente? Como você julga a sua própria performance hoje à noite? Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer para vencer a luta, eu sei que ainda eu posso mais, eu até tentei trabalhar um pouquinho mais o meu jogo agarrado, que ainda os torcedores não conseguiram ver Mas eu senti dificuldade porque minha adversária estava muito lisa, então acredito que eu posso mostrar ainda muito mais Eu estou feliz com a minha performance, mas eu tenho muito mais para mostrar Eu realmente queria mostrar para vocês o meu jogo agarrado, mas o caso estava muito grisado, muito oleoso, muito lento, e realmente me enxergou Parabéns, e espero que você tenha gostado da sua vida no Brasil Parabéns, e aproveite seu tempo aqui em Londres Obrigada Jennifer, na frente, quando você diz que ela estava lento e oleoso, você acha que ela tinha algo no seu corpo? Ou foi apenas suor? Como você está falando em todas as entrevistas, que ela estava muito lisa, você acha que é suor? Você tem certeza que é vaselina ou alguma coisa que ela passou no corpo? Olha, às vezes pode ser até o hidratante, eu sou mulher, eu sei que se a gente passar bastante hidratante no corpo fica um pouco escorregadio, então eu não posso julgá-la, mas eu não acho que seja só suor Listen, eu não quero apenas chamar shots como esse, pode ser skin moisturizer, mas eu definitivamente sei que não foi só suor How early into the fight did you feel that, or did it progress as the fight went on? Quanto você, na luta, você se tocou que ela estava toda oleosa? Foi no começo ou demorou um pouco para se tocar? Não, no primeiro momento que a gente foi para o jogo agarrado, onde eu cinturei ela perto da grade, naquele momento eu já senti ela muito lisa, eu tenho um jogo muito forte nisso e sabia que eu poderia ser superior, né? Eu me senti mais forte que ela, então nesse primeiro encontro eu já senti ela muito escorregadia Na primeira vez, nós fechamos o corpo, quando eu fechamos o corpo contra a caixa, eu tive um jogo muito forte contra a caixa E eu senti uma dificuldade extremamente com ela, com ela, porque ela era tão dormida, então eu tive que abandonar e voltar para o boxe Diz que você só tentou uma queda, mas como eu disse, o seu plano, a sua estratégia era vir para cá e fazer mesmo o boxe, fazer a luta em pé? Ou você teve que mudar porque a estratégia, porque o que aconteceu com ela está alisada, né? Eu queria colocar um pouquinho mais de jogo de quedas, mostrar que eu sei fazer esse jogo também Mas como eu senti essa dificuldade no primeiro encontro com ela, então eu tive que jogar mais no jogo que eu senti confortável, que é no boxe Não, eu definitivamente queria mostrar minhas habilidades, minhas habilidades de braços, mas uma vez eu senti uma dificuldade, eu estava extremamente silêncio, eu não queria que força isso Eu fui voltar para o que eu ajustei meu jogo, e eu fui voltar para o que eu estava fazendo bem, movendo meu cabeça em boxe Em espanhol, Jennifer, eu acho que me entende mais ou menos, temos um idioma muito parecido, te falo de espaço Felicitaciones em primeiro lugar por tua grandíssima vitória Você acha que seria possível para dar um salto e poder enfrentar a campeona Alexa Grasso, talvez uma revancha com Valentina Shevchenko? Parabéns pela vitória, você acha que para chegar ao campeão para lutar com a Grace Grasso, você vai ter que fazer uma revancha com a Shevchenko ou não? Eu acredito que não, eu acredito que agora a categoria está movimentando bastante, então tem bastante menina ali que está perto do título Eu acho que pode ser uma luta sem ser contra a Valentina para eu poder disputar o título novamente Jennifer, um dos seus oponentes, Joanne Calderwood, que você achou da sua performance se você assistiu? O que você achou da luta do Jojo Calderwood com a Luana? Você deu para assistir a luta? O que você achou da luta delas? Eu acabei não assistindo a essa luta, mas eu vi só alguns lances que foi uma luta bem parelha, né? Que a decisão podia ser tanto para uma quanto para outra, mas eu realmente não assisti a essa luta Infelizmente, eu não tive tempo para assistir a luta, eu vi que foi uma luta muito competitiva Eu vi que foi uma luta muito competitiva, poderia ter ido de qualquer maneira Eu assisti quando eu saí de casa, mas eu não tive chance de assistir a luta Eu vi que foi uma luta ótima luta Obrigado! Obrigado! Parabéns! Obrigado! Obrigado!